Ah, é uma doideira, uma doideira. Eu vou dizer pra vocês, eu sou um cara que eu uso uma jamba. A gente já tá se entendendo, né? Quer ver quem é? É, vai entender. Entenderam? Entenderam? Não podem falar. Você sempre tem um amigo que é aquele amigo que olha pra você, você é negão, e aí ele olha pra você e fala, bora fumar ali na praça. Você fala, na praça, assim... Cara, é, mas na praça não é perigoso não, mas você é legal. E ele é branco. Aí você fala, não é perigoso pra quê? Não, bora, bora, vai tranquilo, a gente vai tranquilo. Aí eu tô lá de boa com o brother. O brother leu pra mim e falou, Jornal, vambora... Um só. Eu falei, vambora, só tá aí você. Na praça tá tranquilo. Ele falou, bote a mão aí. Eu falei, não boto não. Existei Cidade de Deus, né, nego? Na hora que manda botar a mão, é na mão no pé. Eu não quero porra nenhuma, não quero. Ele falou, bote a mão que eu vou lhe dar. Eu tô com cinco tipos de jamba aqui. Eu falei, cinco é muita coisa, cinco. Olhei pra ele, eu falei, meu irmão, a quantidade que você tem... Vai preso. Porque eu quero saber. Ele falou, não, rapaz, fique tranquilo. Eu falei, eu tô tranquilo. Eu falei, é bom conferir essa semana, eu não sei se já tá valendo ainda aqui. Fique tranquilo. Eu falei, bote a mão. Eu falei, botei a mão. Aí ele botou o negócio na minha mão, né? Peguei, né? Tô aqui de boa, na praça, o bagulho acontecendo. E aí, porra, a gente tá conversando, tá tranquilo. Comecei a... Quem é de ambeiro, tá ligado. Porque a gente fica nessa. Às vezes você tem que se esconder, né? Porque às vezes você... E aí é foda que você quer disfarçar, aí você não consegue disfarçar, né? Aí, porra, disfarça, pô, disfarça. Ó você disfarçando. Aí, porra, tô aqui de quebradinha, bolando, tranquilo. Às vezes o amigo branco, ele não tem que falar nada. Mas quando ele fala, também não presta, né? Eu tô lá de boa. Eu ouvi só ele falando... Lá vêm os homens. Nesse momento, o meu cu se afastou. Eu juro! O meu cu olhou pra mim e falou assim, quadro, você vai tomar sozinho. Olha isso! O meu cu! Olha isso! Enrolei a diamba rápido e joguei pra trás, né? E fiquei na expectativa. Eu falei, eu quero ver o que vem de lá. E aí, tava vindo na rua assim, né? Vem um carro. Um carro de você. Os dois farol ligados, né? Tinha um negócio assim em cima. Aí, esse negócio em cima dava um formato de... Um formato de morte. E eu vim na morte e vindo, aí eu... Falei, a gente vai morrer. Meu amigo branco. A gente? E aí, foi aquele carro vindo assim, aquela tensão, o coração batendo. Falando, meu Deus, eu vou morrer. Meu Deus, eu vou morrer. Jesus, eu nem gosto dessas coisas. Pelo amor de Deus, o carro vindo assim. Pá, o carro veio. Quando o carro parou na minha frente, que eu olhei. Eu olhei assim, do lado. Tava escrito, seu Nelson da Jardinária. Eu falei, vai tomar na porra. Às vezes eu viajo, tá ligado? E tem lugares que eu conheço viajando. Eu amei conhecer o Rio de Janeiro. Amei. Quem que já foi no Rio de Janeiro? Olha a galera que já foi. Sabe o que é impressionante da gente que já foi no Rio de Janeiro? Como é que a gente voltou? Não é não. O Rio de Janeiro, eu gosto desse clima que tem no Rio de Janeiro. Um clima que você vai morrer a qualquer hora, a qualquer hora. Não é assim o Rio de Janeiro. Ninguém no Rio de Janeiro lhe passa consciência pra nada. Tamo na praia, praia lotada. Eu com muito medo. Tamo na praia, tamo tranquilo, mas a praia tava cheia. Daqui a pouco a gente tá tranquilo, do lado eu escuto um... PÁ! Eu levantei. Falei, pessoal. Pá, pá. Eu ouvi papo. Ninguém me olhava. Falei, pessoal. Foi papo. Ninguém me olhava. Falei, às vezes só eu escutei. Sentei de volta, sentei a praia tranquila, ninguém se mexia. Só escuto de novo um... PÁ, PÁ, TÁ, TÁ! Eu levantei, eu falei, pessoal! TÁ, 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 PÁ, PÚ, HÚ! Eu tava ligado, eu sou negão, a bala vem assim, ó. Eu falei, eu vou ficar esperto. Eu falei, da próxima eu vou embora, que morrer aqui é questão de escolha. Eu não quero morrer. Tô lá sentado, eu só escuto um... Eu levantei, eu falei, pessoal, não tô querendo atrapalhar a praia de ninguém, não. Mas tá tendo tiro com uma porra, ninguém tá vendo. Tiro. Levantou um, a moça olhou pra mim e falou, menino, fique calmo. Eu falei, como é que fica? A faixa de gás tá aqui, ó. A moça olhou pra mim e falou, ó, tá ouvindo? Eu falei, tô. Ela falou, tá longe. Eu falei, como é que é, senhora? É GPS de tiro, sabe a distância no ouvido. Tinha um parceiro escutando a caixinha de som. O funkão empolgadão. Tchum, 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 tchum. E uma baixada do tchum, 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 socorro da puta. Meu irmão tá tendo tiro pra uma pão elefante. Tá tendo tiro pra meu irmão usar esse bolo. Ele não joga. É Rio de Janeiro. Tá vendo o tiro? Falei, tô. Ele desvia. Ei, tchum, 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 tchum. Vai embora.